Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver mais um assunto dentro da genética que fala sobre linkage e crossing over e também vamos ver o mapeamento dos genes. Então o que é linkage? Linkage, essa palavra significa ligados, é quando os genes estão ligados no mesmo cromossomo. Quando nós estudamos lá na segunda lei de Mendia que falou da segregação independente dos cromossomos, nós tínhamos ali pares de alelos diferentes, ou seja, eu tenho um par de alelos aqui nesse cromossomo, então são pares, esse daqui é outro par, onde um carrega uma característica, por exemplo, A e A, então a característica para a letra A, e esse outro aqui vai carregar a característica para a letra B, B, então essa característica é independente dessa outra aqui, porque estão em cromossomos homólogos diferentes. Já quando se fala de linkage, as características estão ligadas no mesmo cromossomo, aqui por exemplo, o mesmo cromossomo carrega a característica A e a característica B, então eles estão ligados no mesmo cromossomo. Quando se fala ligados no mesmo cromossomo, se fala em linkage. Mas vamos entender um pouquinho melhor o que é isso. Então existe a terceira lei da genética, lembrando, não é a terceira lei de Mendel, existe três leis na genética, tem a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel e a terceira lei da genética, que quem fez essa lei aí foi um cientista chamado Morgan. Ele viu que as proporções do cruzamento lá que Mendel fez na primeira e na segunda lei, principalmente na segunda lei, que vê ali a combinação dos gametas, às vezes não batia, não dava correto, tinha uma certa diferençazinha. Aí foi quando ele formulou essa terceira lei da genética. Então quem fez essa terceira lei não foi Mendel, foi um cientista chamado de Morgan. que diz assim, genes que estão no mesmo cromossomo, no mesmo cromossomo, tendem a se manter unidos nos gametas. Então nós temos ali genes no mesmo cromossomo, olha só, esse aqui é o cromossomo, esse aqui é outro. Então aqui eu tenho A ligado com B, e aqui eu tenho A ligado com B, então eles estão ligados no mesmo cromossomo, exceto se houver crossing over. O que acontece no crossing over? Lá na meiose, que é um tipo de divisão celular, os gametas, eles vão ser formados pela meiose, e os cromossomos, eles estão ali na fase da prófase 1, da meiose 1, na subfase paquíteno, ocorre, às vezes pode acontecer, de ocorrer o crossing over, que é troca de pedacinhos entre os cromossomos homólogos. Então se tivesse crossing over aqui, por exemplo, esse Bzão passaria para cá, e esse Bzinho passaria para cá, então teria troca de pedacinhos entre os cromossomos. Mas aqui na terceira lei da genética, que foi escrita por Morgan, que é a que fala sobre linkage, genes que estão no mesmo cromossomo, tendem a se manter unidos. Então se não tiver crossing over, eles vão se manter unidos até o fim. E geralmente a gente vê isso no indivíduo de híbrido, que de híbrido é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então ele é de híbrido. Quando eu vou saber se eu estou falando da segunda lei de Mendel, ou se eu estou falando de linkage, quando eu vejo assim, não tem como saber. Só vou saber quando eu geralmente vejo no exercício, por exemplo, quando ele coloca dessa maneira aqui, escrita dessa maneira. Então ele está falando do indivíduo que é de híbrido, só que quando ele apresenta desse formato aqui, onde Azão está ligado com Bzão, aí aqui, Azão com Bzão, aí ele coloca uma barra, dizendo que no outro cromossomo, como é que os genes estão ligados, desse formato aqui, Azinho com Bzinho, aqui, Azinho com Bzinho. Então, quando ele representa dessa maneira assim, o indivíduo de híbrido, significa que esses cromossomos estão ligados, ou seja, eles estão em linkage. Então, aqui, eu vou representar desse jeito, Azão, Bzão, barra, Azinho, Bzinho. Essa é a maneira de representar o indivíduo de híbrido quando eu falo de linkage. E quando eu falo de segunda lei de Mendel, por exemplo, aí vai ser um indivíduo de híbrido nesse formato aqui. Existem dois tipos de linkage. Existe a linkage cis ou trans. Como é que eu sei a diferença de uma para a outra? E o que acontece nesses dois tipos de linkage? Lembrando que esse tipo de linkage cis ou trans só ocorre nas células parentais, ou seja, os pais, né? Então, eu vou pegar ali o indivíduo, vou cruzar com o outro. Então, esses dois são os parentais, que a gente chama de P. E a filiação, ou seja, a prole, nós chamamos de F1 e também pode ser F2. Então, quando eu falo do P, ou seja, parental, são os pais. Então, nos pais, ou seja, na célula parental, é que eu encontro esses dois formatos aqui de linkage. Na linkage do tipo cis, eu vou ter ali a arrumação, né? Nos cromossomos dos genes nesse formato. Dominante com dominante no mesmo cromossomo e no outro cromossomo recessivo com recessivo. Então, como é que ficaria? A, B, barra, A, B. Então, o que está aqui, ó, de um lado da barra, significa que é a arrumação de um cromossomo e no outro lado da barra é a arrumação do outro cromossomo. Então, quando eu tenho dominante com dominante e recessivo com recessivo, eu tenho o formato cis. E quando eu tenho dominante com recessivo e recessivo com dominante, eu tenho o formato trans. Então, como é que ficaria a representação desses genes aqui? A, B, barra, A, B, tá? Então, qual é a diferença? Que no cis eu vou ter os genes ligados no mesmo cromossomo dominante com dominante ou recessivo com recessivo. E na arrumação trans, linkage trans, eu vou ter dominante com recessivo e vice-versa, ok? Aí, temos também os tipos de linkage que é completa e incompleta. Quando eu falo de linkage do tipo completa, não ocorre crossing over. É verdade, nem sempre, quando os gametas estão sendo formados ali, vai acontecer crossing over. E crossing over, né, ele é justamente para ajudar a ter variabilidade genética. Mas nem sempre as células, quando se dividem, elas fazem crossing over, tá? Então, quando elas não fazem crossing over, eu falo que é um tipo de linkage completa. Porque os genes também que estão ligados ali, estão muito próximos um do outro. Por isso que não consigo fazer a troca de pedacinhos. Então, olha só. Essa arrumação cis aqui, ó. Porque tem dominante com dominante, num cromossomo e no outro cromossomo recessivo com recessivo. Tá vendo aqui o A, tá muito próximo do B, e aqui também, ó. O Azinho tá muito próximo do Bzinho. Então, para esse cromossomo trocar pedacinho com esse e vice-versa, tá muito difícil porque eles estão próximos. Porque quando acontece ali o crossing over, o cromossomo, né, quando a célula vai se dividir, ele se condensa, né, ele fica um pouco achatado. Então, ali vai fazer o quê? A troca de pedacinhos. Mas quando os genes estão muito próximos um do outro, fica mais difícil disso acontecer, tá? Então, a gente diz que a taxa de recombinação é de 0%. O que seria essa taxa de recombinação? Seria justamente, né, a formação do crossing over. Eu também poderia chamar de taxa de crossing. Taxa de crossing ou taxa de recombinação. Por que que aqui é 0%? Porque não está acontecendo crossing over. Por quê? Porque os genes estão muito próximos um do outro. E isso dificulta os cromossomos homólogos trocarem pedacinhos entre si. Então, como é que ficariam os gametas aqui dessa célula? Ficaria assim, ó. Teria ali a formação de duas células, de duas células, onde 50% vai ser A, B, e os outros 50%, A, B. Então, a proporção aqui ficou igual, né? Então, foi a divisão celular, aconteceu ali, esse cromossomo veio para cá, esse outro cromossomo veio para cá, e formou ali 50%, ou seja, metade de cada tipo, né, dos genes que tinham ali nos cromossomos. Então, ficou 50% para cada tipo. Tá? E não aconteceu crossing over. E existe também a linkage incompleta. Aqui já vai acontecer o crossing over. Então, os cromossomos aqui, ó, na arrumação cis, A com B, ou seja, dominante com dominante, e A com B, recessivo com recessivo. Quando acontece crossing over, esse Bzinho aqui vai vir para cá, no lugar do Bzão, e o Bzão vai sair daqui e vai vir para cá, no lugar do Bzinho. Então, vai trocar esses pedacinhos aqui, um com o outro. Aí, acontece o crossing over. Mas por que aconteceu crossing over? Porque agora, olha só, a distância entre os genes está um pouco maior do que na anterior. Então, esse espaço aqui, ó, entre os genes, facilita com que aconteça a troca dos pedacinhos ali. Tá? Então, o crossing over só vai acontecer naqueles genes que estão o quê? Distantes um do outro. E como é que ficaria, então, agora a formação dos gametas, nesse caso, dessa célula aí? Né? Então, eu vou ter ali a formação de quatro tipos de gametas diferentes. Eu vou ter a formação Azão, Bzão, aqui. Vai permanecer, né? Igual o parental. Aí, agora, quando aconteceu ali o crossing over, então, eu vou ter a troca desses pedacinhos aqui. Então, dois gametas, eu vou manter igualzinho a célula parental. Então, aqui, ó, Azão, Bzão, então, tá aqui. E Azinho, Bzinho, tá aqui. E quando acontecer crossing over, esse Bzão vai vir pra cá e esse Bzinho vai vir pra cá, então, eu vou formar ali os gametas Azão, Bzinho, que seria esse com esse, e Azinho, Bzão, que seria esse com esse. Tá? Então, eu vou ter agora quatro tipos de gametas diferentes. Com um exemplo de taxa de recombinação, vamos supor que a distância entre esse cromossomo e esse daqui fosse de 30. Tá? Então, a taxa de recombinação de 30%. Ou seja, a taxa de recombinação é a mesma coisa que a distância entre os cromossomos, entre os genes no cromossomo. Tá? E aqui é 30. Então, pode ser qualquer distância. Pode ser 10, 20, 30. O quê? Que tipo de unidade de medida a gente usa aqui? Tá? Eu posso usar a taxa de recombinação ou então também eu posso usar o nome Morganídeos em homenagem ao cientista que descobriu isso daí, que o nome dele era Morgan. Então, eu posso falar que a distância entre esse gene aqui, que é o Azinho, para o outro gene aqui, no caso, o Bzinho, vai ser de 30, o quê? Morganídeos. Ou, eu posso dizer que a distância entre os genes é a taxa de recombinação de 30%. Tá? Aí, formou ali, né, os quatro gametas. E essa taxa de recombinação só acontece quando ocorre crossing over. Lembra aqui que no slide anterior, olha, a linkage do tipo completa, a taxa de recombinação foi zero porque não aconteceu o crossing over. Agora, aqui, a taxa de recombinação vai ser 30%, que é o exemplo que foi dado aqui, justamente porque aconteceu o crossing over. Então, a taxa de recombinação vai ser referente aos gametas, no caso, que sofreram recombinação, ou seja, que sofreram crossing over. Quais são os gametas que sofreram crossing over? Esse daqui e esse daqui. Então, se eu tenho dois gametas que sofreram recombinação ou que sofreram crossing over, então vai ser 30% dividido por dois. Então, vai ficar ali 15% para cada gameta que sofreu recombinação. E o restante para totalizar 100% vai ser dividido ali entre os que são semelhantes aos parentais, que aí ficou 35 para esse e 35 para esse daqui. Ok? Comparando linkage com segunda lei de Mendel, a gente percebe que as proporções são totalmente diferentes. Já vemos aqui que nessa célula você vê ali que os cromossomos não estão ligados, ou seja, eles estão segregando de forma independente, formando quatro tipos de gametas com proporções iguais, ou seja, 25% para cada um. Então, isso aqui é uma dica boa para eu saber a diferença entre segunda lei de Mendel e a terceira lei da genética que foi escrita por Morgan, que é a linkage, que a proporção da linkage é totalmente diferente. Você vê aqui nesse exemplo, 35 para um, 15 para outro, 15 para outro, 35 para outro. Então, as proporções foram diferentes. Já na segunda lei de Mendel, as proporções são exatamente iguais, 25% para cada gameta gerado ali na meiose, no caso, para essa célula, como exemplo nesse slide. Ok? Aí tem um exercício aqui para a gente ver como é que isso é pedido, é cobrado nas provas. Então, vamos lá. Em tomateiros, o gene Azinho e Czinho encontram-se ligados. Então, já falou ligados, a palavrinha-chave aí. Se estão ligados, está falando de quê? De linkage. Então, eu não vou pensar aqui em segunda lei de Mendel. Eu vou pensar em linkage. O cruzamento entre o tomateiro de genótipo Azinho, Czinho, Czinho e outro de genótipo Azinho, Azinho, Czão, Czão, originou plantas adultas em proporções genotípicas de 43% para esse tipo, 43% para esse outro, 7% para esse e outros 7% para esse tipo aqui. Então, os quatro gametas gerados em proporções diferentes. mais uma prova de que está falando de quê? De linkage e não segunda lei de Mendel, porque senão as proporções seriam iguais. Aí ele pergunta, a distância entre os genes Azinho e Czinho no cromossomo do tomateiro é de quanto? Então, lembrando que a distância, a taxa de recombinação é igual à distância entre os genes. E existe também uma outra regrinha que a gente pode até anotar aí na pochila ou no caderno de vocês, é que sempre os gametas parentais, eles aparecem com maior proporção do que os gametas que sofreram recombinação. Então, os gametas que sofreram recombinação sempre vai estar em menor quantidade, em menor porcentagem do que os gametas que são os parentais. Então, os que têm menor proporção, menor quantidade aqui, é esse daqui, 7 e 7. Então, eu sei que esses dois aqui são os gametas recombinantes. E esses outros dois aqui são os gametas parentais. Então, 7% desse gameta aqui que é recombinante, que sofreu o crossing over. Para esse outro aqui também que sofreu o crossing over, que é de 7%. Então, 7 mais 7 dá o quê? 14%, que é a taxa de recombinação. E a taxa de recombinação é igual à distância entre os genes. E o que ele está me perguntando é justamente isso. Então, qual vai ser a distância entre esses genes A e C que sofreram recombinação? vai ser de 14 unidades de recombinação. Então, eu posso colocar o R para representar unidade de recombinação ou também poderia estar escrito aqui em morganídeos. Então, aqui a unidade de recombinação vai ser 14 porque é a soma dos gametas ali dos genes que são o quê? Recombinantes, que sofreram crossing over. Outro exercício, outro exemplo para a gente testar isso também melhor. Suponha a existência de dois genes A e B localizados no mesmo cromossomo com frequência permuta de 16%. Aqui, ele já me deu a taxa de recombinação. Taxa de recombinação é igual a 16%. Permuta é a mesma coisa que permutação, que é a mesma coisa que crossing over. Então, crossing over, permutação gênica ou permuta é a mesma coisa. E ele me falou que é 16%. Então, eu sei que a taxa de recombinação é 16%. Ou seja, eu vou distribuir esses 16% justamente nos gametas que vão ser formados ali do cruzamento desse macho de híbrido com um genótipo cis com uma fêmea, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, do cruzamento desse macho com essa fêmea, eu vou ter ali formação de quatro gametas, onde dois vão ser recombinantes. Por que vai ser recombinante? Porque ele já me falou que acontece crossing over e ainda me deu a porcentagem dessa recombinação. e eu sei que os que são recombinantes aparecem sempre em menor quantidade, menor porcentagem. Então, de 16% para chegar a 100%, vai me restar ali 84%. 84% eu vou distribuir nos gametas que são quem? Iguais aos parentais. Então, como é que ficaria aqui? Um macho de híbrido com uma fêmea, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, ficaria assim, né? Então, um macho de híbrido, Azinho, Azinho, Bzinho, e a fêmea coloquei aqui. Então, como é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a cruzamento dos dois. Então, bota-se ali um quadrinho de pinê e vou achar os gametas possíveis. Aqui, você está vendo que só existe um tipo de gameta, que é Azinho, Bzinho. Então, eu coloquei ele aqui, não preciso repetir os outros, porque são todos iguais, basta colocar uma vez só, já é o suficiente. Agora, aqui, como é que ficaria a formação dos gametas desse macho? Os espermatozoides dele, né? Então, aqui, A com B, A com B, tá aqui, A com B, tá aqui, e A com B, tá aqui, beleza? Aí, agora, eu vou fazer o cruzamento, né, dos espermatozoides com o óvulo ali, da fêmea, para saber quais são os zigotos que vão ser formados. Então, esse com esse, tá aqui, esse com esse, né, esse com esse, tá aqui, esse com esse, tá aqui, e esse com esse, tá aqui, ok? Só que ele me perguntou, assim, ó, qual a frequência esperada na primeira filiação, né, primeira geração filial de indivíduos com o genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, ele quer a frequência desse genótipo aqui na filiação, que, inclusive, é até igual da fêmea, igual da mãe. Então, aqui, ó, é essa aqui, ó, esse genótipo aqui é igualzinho ao que ele pediu, né? Então, se eu sei que o, os gametas ali formados, né, com essa proporção, de 16%, quais desses aqui vão ser o que são os que sofreram a recombinação? Então, aqui, ó, se ele falou que o macho, né, ele é formato cis, então, como é que ficaria a arrumação dele? Seria Azão, Bzão, em um cromossomo, barra, Azinho, Bzinho, no outro, e na fêmea vai ser Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho, aí é horrível escrever com o mouse, a letra fica horrível. Então, esses aqui, são justamente os parentais, e como sofreu permuta, então, eu vou ter ali a troca, né, dos gametas. Então, esses aqui, ó, que foram trocando os gametas, é que sofreram ali justamente o quê? A permuta. Então, como é que ficaria a porcentagem? Seria 42% para cada parental, porque eu só tenho 84%, né? Então, eu vou ter que distribuir para dois parentais, e no caso dos recombinantes, ficaria 16%, só que eu tenho dois gametas com 16, dois gametas recombinantes, então, ficaria o quê? 16 dividido por 2, 8% para cada um. Mas isso não importa, porque ele está pedindo a proporção para esse daqui. E esse daqui é justamente, né, o que é parecido com o genótipo do parental. Então, vai ser 42%. Então, a resposta aqui, ó, é a letra C. Você concorda que eu nem precisava ter feito tudo isso? Porque dá para você até descobrir só pela permuta, né, a porcentagem de taxa de recombinação que ele deu. Então, aqui, ó, a taxa de recombinação é igual a 16, sobrando ali, né, 84 para completar 100. Então, os parentais vão ser 84 dividido por 2, que é 42 cada um. E o genótipo tem que, aqui que ele está me pedindo, é igual ao do parental, então, vai ser 42%, tá? Mas, se o exercício pedir para você provar, né, então, você tem que fazer tudo isso aí. E falando agora um pouquinho sobre mapeamento de cromossomos, né, só lembrando também como é que o cromossomo, ele é formado. Então, aqui eu tenho uma célula e o material genético, ele fica onde? Dentro do núcleo da célula. Então, ali, nós temos o DNA que guarda as informações genéticas do indivíduo. Então, no DNA, quando a célula vai se dividir, formar ali, por exemplo, fazer meiose para formação de gametas, ele precisa fazer a compactação desse DNA para que tenha ali o formato de cromossomo. Então, uma proteína chamada estona vai compactar esse DNA, né, que tem ali o formato de dupla hélice, no formato ali, né, agora de cromossomo. Então, a cromatina vai ser condensada, né, que a estona vai fazer isso, essa proteína aqui vai fazer isso, e vai formar ali o cromossomo. Então, agora eu vou ter a... cada pedacinho ali, né, desse cromossomo vai carregar uma informação do indivíduo. Então, vamos supor que essa parte aqui do DNA carregasse a informação por uma característica A. Esse outro pedaço aqui, ele carregaria a informação por uma característica B. E esse outro pedaço aqui carregaria a informação por uma característica C. E assim por diante, tá? Então, eu tenho ali o mapeamento dos genes no cromossomo, porque eu sei que cada parte do cromossomo ali, do DNA, vai ter a informação para produzir uma proteína que vai dar a característica, né, para uma... uma característica no indivíduo. Então, cor de cabelo, cor de olho, tonalidade da pele, e assim por diante, ok? Então, isso aqui é justamente ali o mapeamento dos genes no cromossomo. E tem como eu fazer isso, né, de forma mais organizada. Que, lembrando lá do linkage, que a taxa de recombinação é igual à distância entre os genes. Então, vamos pegar aqui um cromossomo, coloquei aqui, e agora eu vou distribuir esses genes que eu botei lá, né, com as características A, B e C, nesse cromossomo. Então, eu vou seguir umas regrinhas para eu colocar esses genes organizados aqui no cromossomo. Vamos supor que a distância entre o gene A e o gene B seja de 20, né, 20 morganídeos. Lembrando lá, né, de Morgan, que fez essa parte aí da genética, terceira lei da genética. E a distância entre o gene B e o gene C é igual a 5 morganídeos. Ou taxa de recombinação ou unidade de recombinação, tá? É a mesma coisa. Então, eu sempre começo pelo de maior distância. Qual desses aqui vai ter maior distância? O A e o B, né, que tem o quê? 20. Então, aqui, ó, vou colocar o A aqui e vou colocar o B aqui, ó. E a distância entre eles vai ser 20, ok? Então, eu sempre coloco de maior distância. Depois, eu coloco de menor distância. Então, qual é a distância menor aqui? É esse 5, né, no meu exemplo. Então, a distância entre B e C é igual a 5. O B está aqui, ó. Então, se a distância é 5, então, o C, vamos supor que ficasse mais ou menos aqui assim, ó. Então, a distância entre B e C é igual a 5. Então, a distância entre A e C vai ser o quê? Igual a 15. Por quê? Daqui até aqui tem 20 e daqui até aqui tem 5. Então, para completar os 20, daqui até aqui vai ter o quê? 15. Tá? Então, é assim, é simples mesmo. Você faz um tracinho representando como se fosse um cromossomo. Pega o de maior distância, que aqui no caso, né, o A e B. E depois você coloca o de menor distância, né, que no caso aqui é o B e o C. Coloca ali mais ou menos parecida ali a proporção. Não precisa ser medir com régua, nada disso, tá? É só mesmo para simbolizar. E depois, no final, você confere para ver se está tudo ok, né, em relação às distâncias. Então, eu trouxe aqui um exercício para a gente treinar como é que é pedido isso em prova. Então, vamos lá. Uma espécie de tomateiro apresenta os genes A, B, E e F. Então, aqui, ó, está falando de quatro, né, genes diferentes ligados em um determinado cromossomo. Então, se está ligado, né, ele está em quê? Em liquês. Que determina a cor, a textura das folhas, a morfologia do fruto e as cores do caule. Então, ó, cada gene desse é para essas características aqui. Então, vamos supor que o gene A seja para a cor e textura da folha, o gene D para a morfologia do fruto, né, e assim por diante. Então, F aqui, ó, cores do caule, né, e assim por diante. Aí, as frequências de crossing over encontradas nos cruzamentos testes para os dois pares de genes foram. Aí, ele me deu aqui, ó, a frequência do crossing over que é a mesma coisa que taxa de recombinação, né. Então, a taxa de recombinação é a mesma coisa que a distância entre os genes. Aí, ele pergunta qual é a sequência desses genes localizado no mesmo cromossomo. Então, você vai fazer um desenho aí no seu caderno, né, de um cromossomo. Eu coloquei aquele meu bonitinho ali do exemplo anterior. Mas, você pode fazer um risquinho assim, ó. Aí, bota lá o centrômero, né, para dizer que é um cromossomo, tal. Isso já é o suficiente. Mas, eu vou usar esse meu bonitinho aqui, tá. Então, agora, o que eu vou fazer? Lembra daquelas regrinhas que eu falei? Eu vou sempre pregar a maior distância. Qual desses aqui é a maior distância? É esse aqui, ó. Entre F e A. Então, entre F e A, 20%. Então, eu vou colocar aqui, ó, F e aqui eu vou colocar o A. Então, a distância entre esses dois aqui é de 20%, né, ou 20 morganídeos, né. Tá. Aí, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o de menor porcentagem, ou seja, menor distância. Eu tenho aqui esse aqui, ó, de 5% e tenho esse aqui, ó, de 6%. Óbvio que o 5 é menor do que o 6. Mas, você concorda comigo que aqui eu tenho já dois pontos, né, dois genes já localizados no meu cromossomo, que é o gene F e o gene A. Esse daqui, ó, tá falando entre D e E. Eu não tenho nenhum dos dois pontos aqui para servir de base para mim. Mas, eu tenho um dos pontos desse daqui, ó, que é o A, que tá aqui embaixo. Então, eu sei que entre o A e o E é de 6%. Então, eu vou colocar o meu E mais ou menos por aqui, assim, ó. Porque entre esses dois aqui vai ser o quê? 6%. Ok? Então, agora, né, eu só preciso localizar agora o ponto D, porque, ó, ele me deu quatro genes. Eu já tenho aqui o A localizado no cromossomo. Então, o A já foi. Eu tenho o E também localizado aqui no meu cromossomo. Então, o E também já foi. E tenho o F aqui já localizado. Então, também já foi. Só tá faltando eu simbolizar quem ali no cromossomo? O D, né? E a distância ali entre o D e o E é de 5%. Então, ó, entre o D e o E, vamos dizer aqui, ó, vou botar o D aqui. Então, a distância entre esses dois aqui, ó, é de 5%. Pronto. Já coloquei todos os meus genes localizados ali, né, no seu loco gene desse cromossomo, que é o local onde ele fica, né, no cromossomo. E qual ficou, então, a sequência? Ficou F, D, E, A. F, D, E, A. Então, a resposta é a letra D de dado. E depois você pode até conferir, né? Então, aqui, ó, daqui até aqui é 20, né? Então, aqui, ó, 5 com 6 dá 11. Então, daqui até aqui, quanto que ficaria para completar 20? 11, né? Então, 20 menos 11 daria o quê? Então, a distância daqui do F até o D seria 9. Não bateu certinho com o 20 daqui? Bateu. Então, conferiu, né? Então, como é que é feito o exercício de mapeamento de genes? Primeiro, faz lá o desenho simbolizando o cromossomo. Segundo, pega ali a distância maior e já coloca ali no seu cromossomo. Depois, você vai pegar a distância menor e colocar no seu cromossomo. E, por último, você vai conferir para ver se está tudo certinho. E é só responder a questão. Então, uma questãozinha dessa é muito fácil, né? É só você colocar ali os genes no seu loco gênicos do cromossomo, ou seja, no lugar que ele está no cromossomo, respeitando as distâncias que foram dadas aqui no próprio exercício. Ok, pessoal? Então, ficamos aqui, tá? Vocês leem a apostila, tem ali uma matériazinha, né? Explicando um pouquinho melhor esse assunto de linkage, de crossing ovo e mapeamento dos genes e façam os exercícios, tá? Esses exercícios são muito fáceis de fazer, mas se tiver alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem e até o próximo assunto, então. Tchau, tchau!